Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Para de comer isso, garoto! Gente, é o seguinte! A gente tá aqui no carro! Radin, já para de gritar! Cara, meu coração está assim... Por quê? Por quê, mulher? Porque o Kennedy foi ali buscar um negócio que a gente comprou. Grace! Grace! E é uma coisa que a gente queria, assim, há muito, 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 muito tempo. Ai, eu queria falar, mas eu não vou falar. Eu estou até emocionada, eu vou chorar. A Kennedy está vindo! A gente está vindo! É isso! Não, isso não é uma bolsa. Ai, que calor, gente! Oi, não é que ela existe mesmo? Não tem uma bolsa! Não tem uma bolsa! Olha o que a gente comprou! Uma câmera, finalmente! Tô até meia de mexer, ó, mas ela vira o visor, gente. É uma Canon T3, yes! Depois de três, três anos de canal, quase quatro, finalmente vou ter uma câmera para gravar os meus vídeos. E o Kennedy vai ter uma câmera para gravar a luz dele. Ai, gente, que emoção! Ai, que emoção! Isso aqui abre ou não? O quê? Isso aqui. Ai, mulher, não sei. Gente, antes de continuar esse vídeo, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Assim como eu tenho um sonho de trabalhar aqui com o YouTube, de fazer vídeos para cá, disso virar a minha profissão mesmo, de eu conseguir receber uma grana legal por aqui, tem muitas meninas que querem. E hoje eu quero apresentar para vocês o canal da Kailane. Kailane, não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela está começando o canal agora, ela fala assim sobre várias coisas, maquiagem, ela dá dicas também bem legais. Então dá uma conferida aqui no canal dela, eu vou deixar a descrição aqui, tá? Ops, vou deixar o link aqui na descrição e entra lá para vocês verem, se inscrevem e quem se inscrever coloca a hashtag VimPelaLari, tá bom? Estamos aqui na igreja agora, por quê? Porque é dois jacuzão do mato que comprou uma câmera e não sabe usar. Aí a gente está pedindo ajuda para o pastor Luiz, que ele manda das câmeras, né? Então aqui, ó, ele vai ajudar nós, porque é o último vídeo, se Deus quiser, gravado com o celular. Você vai ser doido. Mas vai! Ai, Jesus! Estou eu aqui tomando café, porque a gente só toma café quando vai nos lugares e tem, porque em casa não faço, não. Quem faz café em casa, gente? O que você vê aí de diferente? Tá bom. Tudo? Essa aqui é a cena emocional, né? O que você está fazendo aqui? Estou falando com os quadros de floração geral do visor, que você já acompanha em tempo real, mas tem imagem, tem tal, missão de vídeos, está entrando bastante luz, portador. Um automático? Não, para você acompanhado. Está vendo os garotos? Não vai sentar bem, não. Pode sentar ali? Pode. Eu estou... Você está me fumando mesmo? Eu estou. Mas vai... Vai cobrar royalties? Não vai ser mais. Claro. Não vai ser mais. Essa pessoa aqui, essa pessoa aqui ó, tá super empolgada, porque assim ó, eu queria a câmera muito pra gravar os vídeos de make, né, porque vocês sabem que com o celular ficava uma bosta, não dava pra ver o esfumado certo, não dava pra aproximar o olho, ficava horrível, então eu queria muito a câmera pros vídeos de make e pras fotos de make de postar no Instagram, tipo, foto de boca, de batom, sabe, porque as meninas ficavam todas falhadas, pra eu conseguir fazer uma eu tinha que fazer com a lente traseira do celular e era muito difícil, tinha que tirar tipo 300 pra ficar uma boa, sabe, e aí eu queria a câmera por isso. Vai com o atropelo, hein, eu queria passar por cima, hein, né, meu. E aí ó, esse aqui já quer ser fotógrafo, não vai ser mais garifotógrafo, vai ser garifotógrafo, olha só. Você, vou aprender a tirar foto louca, foto, show. Mas é muito massa. Eu faço ideia muito doida na minha cabeça, gente, nossa, isso é louco. Se eu conseguir trazer pra lente o que eu tenho na minha cabeça, eu vou ser o fotógrafo mais reconhecido de um Moarama. Eita, pega! E olha que Moarama tem fotógrafo. Tem mesmo, tem um cara lá, eu conheci ele, é um cabeludão assim ó, ele que tirou a foto de cima assim ó, da catedral, coisa mais linda do mundo aquela foto. Não sei se você viu. Que que é a catedral? A catedral daqui? Olha o caminhão. Catedral não. Catedral não. Da... Matriz? Da rodoviária. Ah. Sabe aquela foto tirada de cima? Sei. Ele que tirou, velho. Que foto tirou. E ele tira mais fotos, eu não vi ainda assim as outras, eu lembro daquela lá. E eu conheci ele, esses dias atrás, eu conheci ele, tava com o David. Então gente, é isso, e para mais aventuras e peripécias, continuem no canal, sigam o querido Danilo, o diário de um garim. É, porque agora vai ter um conteúdo diferenciado na nossa página, se Deus quiser, vamos tirar foto, vamos fazer vídeo, vamos arregaçar. Que bom que essa animação se transforma em ação, porque ele teve várias ideias, desde dezembro, e não executou nenhuma, nenhuma das ideias. Não, ó, vai sair. Essa semana agora tem que sair um... É... As cinco frases que o garim mais escuta... É... Não sei, talvez... Acho que semana que vem não vai dar, mas para outra semana nós vamos lançar... uma paródia, vamos fazer a paródia lá do... não é paródia, né? É paródia? É, é paródia. Do filme do Tropa de Elite, nós vamos fazer, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Por enquanto agora é essas ideias que eu tô na minha cabeça, né? Conforme o tempo passa vai surgir mais. Surge. Surge mesmo, porque eu mostrei lá no Instagram hoje. Se você não me segue lá, ó, tem que seguir gente, tem que seguir, porque a gente sempre posta as coisas primeiro lá no Instagram. É... Que eu já tenho nove, nove vídeos, dez vídeos programados para fevereiro. Então tipo assim, faltam só três, dois... Então... Então segue lá, porque daí vocês vão interagir, vão dar uma ideia divina dessas coisas. Beleza? Chegamos em casa agora, e eu vou atender daqui a pouco. E depois eu vou na rua gravar um vídeo que eu quero fazer externo. Mas não vai sair com a câmera, porque a gente ainda tem que se adaptar à câmera, né? A gente aprendeu mais ou menos, mas ainda tem que fuçar, porque é tudo na base do fuçômetro aqui, que a gente aprende, porque eu sei editar vídeo... Vendo vídeo no YouTube eu aprendi a editar vídeo. Vendo vídeo no YouTube eu aprendi a editar foto no Lightroom, que é o aplicativo que eu uso tanto para editar minhas fotos no Instagram, quanto as minhas fotos do Face. Enfim, que geralmente é a mesma, mas né? Mas eu uso o Lightroom, que é um aplicativo profissional, e tem na versão de celular e na versão de computador. Eu tenho as duas versões, e enfim... É isso. E aí a gente tem que fuçar a câmera, né? Eu tenho que fuçar, porque eu aprendo tudo fuçando mesmo. E é isso, gente. É ter força de vontade para fazer as coisas, e fazer coisas que você ama realmente dão muito resultado. E assim, tem muita gente que me acompanha aqui no canal, que tem canal também. Eu sei que vocês comentam aqui nos comentários, eu sempre vejo e eu sempre respondo todo mundo. E assim, eu quero falar para vocês, não desistirem dos sonhos de vocês. Às vezes, a gente quer... A gente... Porque eu também... Acontece isso comigo, sabe? De vez em quando a gente pensa em desistir porque é difícil. Mas assim, eu estou aqui há três anos, quase quatro, filmando com o celular. E só agora, só hoje, que eu consegui uma câmera. E tem uma... Um versículo, né? Uma frase, né? Lá em Eclesiastes 3.10, que é... Para tudo tem um tempo determinado. Deus determinou um tempo para todas as coisas. E assim, esse foi o tempo que ele determinou para a gente ter uma câmera, entendeu? A gente teve que passar todos esses anos sem câmera, para agora a gente conseguir uma câmera. Então, amém! Esse tempo chegou. E vai chegar o tempo, eu creio, que eu vou estar trabalhando aqui com um youtuber. Sendo uma youtuber, com muitos inscritos aqui. Em nome de Jesus. Mas tudo tem um tempo. E assim, eu sei. Eu sei o que é você ter um canal com dez inscritos. Eu sei o que é você ter um canal com trezentos e oitenta inscritos. Eu sei o que é você ter um canal com dois mil inscritos. E eu estou sabendo o que é você ter um canal com nove mil inscritos agora. E eu passei assim, ó. Por cada fase desde que eu criei o canal. Então, é muito gratificante. Porque assim, você realmente valoriza, sabe? Não é igual aquelas pessoas que, sei lá. Cria um canal porque fulano tem um canal e indicou ele, sabe? Lá no Instagram. Ah, minha amiga faz um canal. Vá lá e se inscreve. E de repente, já tem dez mil inscritos no canal dela. Eu passei por cada fase, sabe? De ter inscritos no canal e tal. E a gente está aqui rumo aos dez. Mas eu me lembro de quando eu tinha quinze. De quando eu tinha trezentos, sabe? E de cada conquistinha assim que foi subindo. Então, é muito legal. E agora eu estou com a câmera, gente. Sério, eu não acredito. Ai, está caindo a ficha ainda, sabe? E ai, eu quero só ver quando eu for gravar um vídeo de maquiagem. Ai, vai cair mais a ficha ainda. Porque a imagem vai estar nítida. Vai estar muito fulano, né? Então, acompanha a gente aqui no YouTube. Continua acompanhando. Acompanha o Kennedy no canal dele. Que agora vai vir muitos vídeos. Muito mais tops do que os que ele já vinha produzindo. E acompanha a gente no Facebook também. No Instagram. Vou deixar as redes sociais. Estudos aqui embaixo para vocês seguirem. E é isso ai, meu amor. Não desiste do sonho de vocês. Nunca, nunca, nunca. Continua firme. Quando você tiver vontade de desistir. Vem assistir esse vídeo aqui, tá? Salva ele ai nos seus vídeos salvos ai do YouTube. E nunca deixe de assistir. Nunca deixe de acreditar em você mesma. Porque você é capaz de realizar tudo o que você tem vontade, tá? E tem uma tatuagem que diz isso. Essa tatua aqui ó. Ela fala, aquele que sabe do que é capaz pode conquistar qualquer coisa. Essa frase do meu braço aqui diz. Aquele que sabe do que é capaz pode conquistar qualquer coisa. Essa frase é do livro. Não se apega não. Da Isabela Freitas. E quando eu vi, eu falei. Eu preciso tatuar isso no meu braço. Não por ser do livro. Ou por nada disso. Mas porque eu achei essa frase super verdade. E eu tatuei ela. E vai ter vídeo de tour sobre as minhas tatuagens aqui. Que muita gente pergunta se eu me arrependi de alguma. Por que que eu fiz. Qual o significado delas. Então eu vou fazer um vídeo desse aqui pro canal, tá? Mas é inspirado nessa tatuagem aqui que eu termino esse vídeo. Aquele que sabe do que é capaz pode conquistar qualquer coisa. E é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham ficado felizes por nós. Porque eu acompanho as blogueiras. E quando elas conquistam algo que elas queriam. Eu fico muito feliz por elas de verdade. Porque é como se elas fossem minhas amigas. E eu espero muito que vocês tenham ficado felizes com essa novidade. Com essa nossa conquista aqui finalmente. Tchau. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Deixar seu like. Compartilha o vídeo. Pra gente chegar nos 10k. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.